Olá, seja muito bem-vindo ao vlog mais de 2020. Então, se você acabou de chegar aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Júlia Matoso e aqui eu falo um pouquinho sobre a rotina de uma estudante universitária, estagiária, que não aguenta mais, que tá super cansada. Enfim, é isso. Passamos ali por umas crises de conteúdo ultimamente. Mas, enfim, estamos de volta. Pra começar esse vlog, mas que caso você nunca tenha visto um, é basicamente postar vlogs todos os dias em dezembro. E eu sei que eu já tô atrasada porque hoje é dia 4, no caso esse vídeo saiu no dia 5, mas hoje, enquanto eu estou gravando, é dia 4 e já são... Eita! E já são 9h30 da noite. Então, talvez eu esteja um pouquinho atrasada, mas é porque eu decidi fazer esse vídeo hoje. Então, me perdoem. Vamos começar um vlog mais atrasado, mas pelo menos vai ter. Então, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal. E o que vai acontecer no vídeo de hoje, né? Eu tô arrumando meu quarto. Por quê? Eu mudei todos os móveis de lugar. Novamente, se você é um inscrito ativo aqui do canal, meu quarto era exatamente dessa forma. Mas quando eu pintei ele, eu mudei tudo de lugar. Só que não ficou bom. Então, hoje eu decidi mudar tudo de novo. Então, é isso aí. Vamos lá acompanhar o meu mês, né? Tô recém-curada, né? Peguei corona aí, gente. Por isso que eu não postei vídeo nas últimas semanas. Estava me recuperando. Mas agora eu já sou recuperada. E é isso aí. Daí eu já não aumentava mais ficar aqui deitada, pensando na vida, né? Nesses dias que eu fiquei isolada. Então, eu pensei, quando eu melhorar, eu vou arrumar esse quarto. E é isso que eu estou fazendo. E a situação aqui em casa é a seguinte. Encomendas. Este é o meu quarto. Então, entrando aqui, temos... Opa! Várias coisas atrás da porta. Tudo coisas da minha irmã. Só isso aqui é meu. E esse cabide é meu. Bonita. Temos a minha escrivaninha no lugar errado, com meus livros todos em cima. Temos o quarto da minha irmã bem bagunçadinho. E o meu quarto assim. Assim, desse jeito, pra eu arrumar. Tudo isso daqui vem pra cá. Mais aqueles livros. Não sei como cabe tudo isso aqui, mas cabe. Até que foi rápido. Acho que eu levei uns 15 minutos pra colocar os livros todos. Mas é porque, como eu organizo eles por cor, eu já tinha tirado eles, tipo, bloco de branco, bloco de azul, bloco de, sei lá, preto. E aí, depois eu só fui colocando tudo no lugar de novo. Agora, o problema é isso aqui. Porque muitas coisas aqui são cadernos. E cadernos vão dentro daquela gaveta. Só que eu não consigo sozinha colocar pra cá, porque aqui não tem espaço. Então, eu tenho que erguer aquela mesa. Quando eu tirei ela, minha cama não tava aqui ainda. Ou seja, o que farei com aquela mesa, gente? Meu Deus, olha isso que bagunça! Meu Deus do céu, eu tenho que colocar aquela mesa aqui. Ou aqui assim, mas acho que por enquanto eu vou deixar assim. Porque eu tô de férias. E aí, quando eu tiver que usar ela mesmo, eu coloco ela assim. Porque dela ficar melhor iluminada, assim, sabe? Então, tem que achar que eu ia ajudar a fazer isso. Voltamos ao normal! Gente, aquilo ali eu preciso dar um jeito amanhã. São caixas de encomendas, né? Ó, essa dali tá fechada ainda. Quer dizer, tá aberta, mas eu não mexi nela. Eu só, tipo, abri, mas não cheguei a mexer nos produtos ainda. Tudo isso daqui eu tenho que entregar esse final de semana. E outras coisas são estoque, mas eu não tenho mais onde colocar. Tipo, eu tenho aqui no meu guarda-roupa uma gaveta. Que já é estoque. Aí, eu tenho aquilo ali tudo. E eu preciso dar um jeito. Eu pensei em comprar um aparador, alguma coisa, né? Pra deixar guardado bonitinho. Só que eu não tenho espaço aqui. Tipo, meu quarto é pequeno. Sabe? Mas é isto. Está pronto. Ai, deu uma canseira. Só falta limpar esse espelho, mas... Não vai ser dessa vez. Então, gente. Agora que eu arrumei o meu quarto. Deixa eu falar um pouquinho porque eu decidi fazer vlogmas esse ano. Atrasada, depois de todo mundo. Então, como eu falei pra vocês. Eu peguei covid. E aí, eu fiquei uns dias, né? Com a minha única companheira, minha cama. Olhando a vida passar pela janela do meu quarto. Porque não tem uma vista muito bonita, né? Mas, enfim. E aí, né? Pensando aqui. Eu pensei em todos os meus objetivos de 2020. Que eu deixei de lado. Um deles era o canal. E já falei aqui pra vocês em outro vídeo. Que, ah... Eu parei de gravar. Porque deixou de ser uma prioridade pra mim e tudo mais. E não vou mentir pra vocês. Ainda não é. Só que... É uma coisa que eu gostava tanto de fazer. Que eu queria tanto fazer. E eu fui deixando de lado. E aí, eu percebi quantas outras coisas eu também queria muito fazer esse ano. E deixei de lado. Não só esse ano. Em toda a minha vida. E aí, eu me dei conta. Vai acabar a memória. Só um pouquinho. E aí, eu me dei conta. Que toda vez que eu coloco o objetivo, eu não compro ele. Eu sou uma pessoa extremamente planejadora. Isso tem a ver... É o meu perfil comportamental, né? Dentro do padrão diz. Que lá eu tenho os dois últimos perfis. Sou planejadora analista. Se eu não me engano, são os dois últimos perfis. Enfim, são esses perfis. Eu sou do tipo de pessoa que gosta de ter tudo nos mínimos detalhes. Tudo muito bem planejado. Sou aquele tipo de pessoa que vão me atentar a coisas que as outras pessoas não notaram. Tipo, detalhezinhos. Mas assim, em trabalho de faculdade, eu vou ser aquela pessoa que vou formatar tudo de novo depois que todo mundo já acabou. Eu vou ser aquela pessoa que faz o passo a passo de tudo que precisa ser feito. Essa sou eu. Até quem já acompanha aqui o canal já deve ter percebido pelos vídeos que eu postava antigamente, né? De planejamento e tudo mais. Só que eu raramente coloco em prática as coisas que eu planejo. Então, eu gasto horas me planejando e pensando nas minhas metas e no que eu quero fazer. E faço um plano de ação perfeito, só que nunca coloco em prática. Então, eu já me tinha dado conta disso, né? Que eu precisava trabalhar mais esse meu lado executor. Então, eu pensei. Vou começar a ser uma pessoa mais executora agora em novembro. E me coloquei esse desafio de fazer o vlogmas, mesmo que já tenha passado o primeiro dia 1, né? Mesmo que esse vídeo vá ser liberado já no dia 5. E ele vai ficar assim, vlogmas 1, independente se for no dia 5. Ah, isso... Gente, é detalhe, né? É melhor fazer do que ir lá e deixar de fazer porque não tá perfeito, não tá do jeito que eu precisava e tudo mais, né? Que é contra isso que eu tô lutando. Então, quero mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina. Agora, eu só tô trabalhando, só tenho mais uma aula. E aí, já estou de férias. Então, ainda preciso fazer um trabalho pra essa aula, inclusive. Provavelmente, vou ter que fazer esse final de semana. E é isso. Comentem aqui embaixo o que vocês querem de temas, assim, pro vlogmas. Inclusive, agora eu vou sentar e vou planejar... Eu vou sentar e vou planejar alguns temas de vídeo, mas não, tipo, temas que eu vou sentar e falar. Vão ser tudo vlogs e aí eu vou incluindo esses conteúdos no meio dos vlogs. Até pra não ficar muito repetitivo. Não vou ficar mostrando o meu dia desde a hora que eu acordei até a hora de dormir. Vou mostrando algumas partes pontuais do meu dia, tá? Então, agora eu vou fazer esse planejamento. E vou aproveitar pra dar uma revisada nas minhas... Nas metas de hábitos, assim, sabe? Tipo, coisas que eu gostaria de fazer, mas que eu deixei de fazer no meio dessa pandemia. Tipo, teve um mês ali que eu tava lendo a Bíblia muito certinho, estudando a Bíblia e tudo mais. E eu parei de fazer isso. Enfim, eu sempre começo uma coisa e paro, começo uma coisa e paro, começo uma coisa e paro. Então, por isso que eu tô assumindo esse compromisso público aqui com vocês. De fazer vídeos até o dia 25 de dezembro como uma forma de me desafiar. E eu quero, ao longo desses vídeos, ir me desafiando em outras coisas que eu deixei de fazer. Por exemplo, estudar Bíblia, estudar inglês e outras coisinhas mais. Então, comentem aqui embaixo se vocês querem alguma coisa. Acho que eu já falei isso. E agora eu vou pegar um dos meus caderninhos. Esse aqui que é o que eu uso pra notar ideias pro YouTube. Apesar do YouTube estar bem paradinho, eu ainda tenho um caderno pra notar as minhas ideias. Vou pegar um lápis aqui e vou fazer esse planejamento. Escrevi aqui umas 15 ideias, mais ou menos, pra eu ir inserindo nos vídeos. Tenho certeza que até lá no dia 25, tipo, ao longo dos dias, eu vou tendo mais ideias. Fiz uma listinha aqui das coisas que eu preciso fazer amanhã. Porque amanhã meu dia vai tá cheio. Mas vocês vão acompanhar, né? Porque estamos tendo vídeo todos os dias. E aí amanhã eu mostro pra vocês. Basicamente eu vou trabalhar. Amanhã fazer entregas. E tudo mais. Agora são 11 horas. Então eu vou editar esse vídeo. Pra amanhã não ter que fazer mais isso. Depois eu vou assistir um pouquinho. Eu tô assistindo The Circle França. De novo. Porque nesses dias que eu tava aqui, eu já assisti tanta série. Eu assisti tanto filme. Eu li tanto livro. Eu não aguentava mais nada de novo. Então eu pensei, vou assistir The Circle. De novo. Porque eu gosto muito de The Circle. Aí eu assisti o Brasileiro. Daí eu assisti o The Circle. Assisti todas as lives que o pessoal do The Circle do Brasil fez com Web TV. Web TV Brasileira, né? O canal aqui do YouTube. Aí vi todas as tretas que deu. Fiquei tipo assim. Chocada. Que não sabe o que eu tô... Eu vou deixar a playlist aqui pra vocês assistirem. Pra vocês que assistiram The Circle. É bem legal. Aí eu fiquei carente de The Circle. Quando eu pensei, vou assistir o dos outros países. Aí eu já assisti também o dos Estados Unidos e da França. Eu comecei pelo da França. Aí eu me lembrei que eu não sei falar francês. Porque uma coisa é eu assistir tipo o dos Estados Unidos. Eu assisti em inglês muito de boa. Porque eu sei falar inglês. Então, é uma palavra ou outra ali que eu não pego. Daí eu dou uma olhadinha na legenda. Daí eu volto a assistir. O problema é que francês eu não entendo. Bulhufas. Aí as pessoas falam as coisas. Daí eu não consigo acompanhar. Daí eu tenho que olhar na legenda. Nossa, gente. É horrível. Aí eu parei de julgar as pessoas que assistem filmes dublados. Porque eu percebi que é a mesma forma, né? Que tipo, ah, sei lá. O Rodrigo. O Rodrigo não fala inglês. E ele odeia assistir filme legendado. Desculpa, eu falei errado. Aí ele odeia assistir filme legendado. E eu tipo, não. Nossa, é só olhar a legenda. Mas, gente. Não é só olhar a legenda. Meu Deus do céu. Agora eu entendo. E não julgo mais quem gosta de assistir filme dublado. Porque, olha. É difícil. Aí o que eu fiz? Coloquei em espanhol. Lembrei que outra vez eu já tinha assistido em espanhol. Fui interrompida mais uma vez. Já não lembro mais o que eu tava falando. Acho que eu tava falando The Circle, né? Enfim. Daí coloquei a versão em espanhol. Porque mesmo que eu não fale espanhol. A gente arrisca, assim, né? Então. Era isso que eu tinha que falar. Nada de importante. Mas, enfim. Eu vou editar meu vídeo. E assistir um pouquinho. Então. Se você gostou desse vídeo. Não se esquece. Deixa o seu like. E se inscrever. E ativar as notificações. Pra não perder nenhum vídeo. Eu vou tentar postar sempre. As 18 horas. Decidi isso agora também. Porque agora eu tô assim. Decido as coisas e faço. Vamos ver até quando isso vai durar. E aí E aí Obrigado.